O filme tem uma mensagem forte do início ao fim de guerra dos sexos, colocando a mulher contra o homem, o homem contra a mulher o tempo inteiro, colocando a mulher como maravilhosa, o homem como um imbecil. A pastora Sarashiva veio através do seu canal de análises de filmes trazer um forte alerta a todos. Segundo ela, o filme passa as mulheres a repulsa em ser mãe e traz uma imagem negativa dos homens tentando fazer as jovens a desistência da maternidade e do relacionamento hetero. Agora você vai ouvir da própria Sarashiva toda a análise dessa parte do filme. Então pra gente continuar, se inscreva no canal e coloque para receber todas as notificações. O filme tem uma mensagem forte do início ao fim de guerra dos sexos, colocando a mulher contra o homem, o homem contra a mulher o tempo inteiro, colocando a mulher como maravilhosa, o homem como um imbecil. O filme faz uma propaganda de destruição da figura do homem o tempo inteiro, colocando a mulher como uma vítima da sociedade e o homem como um carrasco cruel. Isso não é verdade. Existem homens maravilhosos nesse mundo. Isso é um absurdo. E isso é um filme que vai chegar na mente da criança. A criança vai aceitar isso como verdade absoluta na vida dela. É maligno. O filme é claramente um filme político disfarçado de infanto juvenil. São muitas mentiras com embalagem de pão da verdade por fora, com maquiagem da verdade por fora, pra você engolir sem perceber. Tem várias verdades, mas com a mentira no meio. Eles usam todas as frases feministas manipuladoras que causam confusão e questionamento, frases pesadas, algumas verdadeiras no meio de mentiras. Algumas frases feministas já são mentiras no meio das verdades. Meninas quebrando bonecas no início, meninas que agora, que até então só podiam brincar com bebês, mas agora quebram bonecas, bebês, com ira. Ao som da trilha sonora do filme 2011, o espaço do Stanley Kubrick. Meninas que fazem isso, quebrando, dizendo eu não quero ser mãe. Essa é a mensagem, não quero brincar de ser mãe. Odeio brincar de bebezinho. Quebrando bonecas. Logo à frente, mais à frente do filme, vai ter uma cena da boneca amiga da Barbie, que era a boneca grávida, que a Matel lançou. Porém, a boneca não fez sucesso, porque muitos pais reclamaram. Então, a Matel tirou de linha, porque os pais falavam, como eu vou explicar para minha filha que o bebê foi parar na barriga dela? Naquela época, o povo era muito conservador, não tinha ensino de educação sexual puro, santo, não tinha. Os pais não sabiam lidar com esse assunto. Então, a Matel retirou a boneca grávida do mercado. Mas não é colocado da forma como eu estou te falando. Na hora que a boneca grávida aparece, o narrador fala de uma forma pejorativa, excluindo a boneca grávida. E a boneca grávida não tem voz na história. Ela é colocada como uma loser, como uma perdedora, como uma faca assada. E ela foi excluída das vendas. Isso conectado às meninas quebrando a boneca, é bem colocado como um ódio à gravidez. Aí, inconscientemente, está uma propaganda própria. Aí está sutilmente um ódio a ser mãe. Um ódio a engravidar. Como se fosse uma perda de tempo. É muito sutil. A forma como é conduzido, é uma forma que fica na sua cabeça. Como engravidar e ter filho é uma perda de tempo. É uma loser, é uma perdedora, é uma fracassada. É bem trabalhado isso, no inconsciente, ok? Quando ela chega na Mattel e descobre que a Mattel é toda governada por homens, no roteiro, ela começa a questionar. Cadê a mulher que governa a Mattel? Já que no meu universo, na Barbilândia, tudo é o universo da mulher. É tudo redigido pela mulher. E os homens, ao perceberem esse questionamento, começam a tentar driblar o assunto. O chefe, o CEO da Mattel, começa a dizer Ah, uma vez tivemos uma mulher na década de 90. E começa a dizer que teve mais uma. Super sem graça. E tentar driblar ela. O padrão ali que é passado é que a mulher não tem direito a nada. Essa que é a mensagem ministrada. E nessa cena, a Mattel sendo governada pelos homens, os homens ali são maus. É nítido ver que eles são maus. Eles são manipuladores. Eles são controladores. E eles são burros. Isso é muito forte dentro do filme. É um trabalho pesado para ministrar as moças, as meninas, as crianças, as meninas, as mulheres, de que homens são maus, manipuladores, controladores e burros. Essa é uma mensagem muito forte dentro do filme. O filme entende que eles fazem como se fosse um paralelo o tempo inteiro. No mundo da Barbie, Barbilândia, as mulheres não precisam dos homens. E os homens veneram e idolatram as mulheres. O que a gente sabe que não é verdade na vida real. Mas no mundo da vida real, no mundo humano, as mulheres servem os homens como se fossem subjugadas o tempo todo. O que sabemos que também não é verdade. A mulher não é obrigada a servir o homem como subjugada. Só que eles fazem isso o tempo inteiro. O tempo inteiro eles martelam nessa questão. Me lembrou muito a questão da Frozen. Lembra da análise da Frozen? No desenho da Frozen, a análise também é essa. As mulheres não precisam dos homens. É a mesma mensagem que está ali. As mulheres sozinhas são independentes dos homens que se danem. É assim. Então entenda o que eu estou te falando. Não é verdade nenhum nem outro. Mas eles querem impor a verdade do que eles acreditam. Entende uma coisa. O ato de uma mulher... Vamos analisar. Uma mulher querer servir a um homem como seu marido ou seu filho. Ou servir a filha. Servir a mãe. Não só o pai. Não só o homem. O ato de uma mulher querer servir a sua família. É o tempo inteiro colocado. Principalmente servir ao homem. Colocado é duramente criticado. E é o tempo inteiro colocado no filme como uma atitude de patriarcado. É taxado no filme o tempo inteiro que isso é patriarcado. Ah, você serviu. O homem é patriarcado. Pera, para, 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 para. Pera, peraí. Você acha que quando eu casar eu não vou querer fazer alguma coisa para o meu marido? Agora você acha que eu vou casar com um homem que também não queira fazer as coisas para mim? Você acha que eu vou querer casar? Você acha que eu vou ter atração? Interessar por um homem que também não queira me servir? Gente, isso é uma manipulação. Porque nós adultos sabemos disso. Mas uma criança não. Uma criança não entende. Dentro da cabeça da criança entra exatamente a mensagem que eles querem. Que servir a um homem é você trabalhar e contribuir para o patriarcado crescer. Lógico que não. A palavra patriarcado, como eu já te falei, ela é repetida, repetida, massacrada, massacrada. A criança grava. E o tempo inteiro o Ken, o Ken, que é a figura do homem principal do filme, é colocado como um cara superficial, burro, idiota, sem conteúdo, vazio. E o tempo todo a Barbie é a salvadora dele. A Barbie o tempo todo ajuda ele a descobrir a própria identidade. E isso tem um simbolismo de relacionamento abusivo. Geralmente, homens abusivos, ele tem esse discurso de que a mulher é a salvadora dele. Que ele não vive sem a mulher. Tá? É muito manipulador. Mais uma análise de um momento específico. É o momento em que as Barbies entram em guerra contra os Kans. Usando a tal da arma que elas iam usar de fingir. Que elas eram uma coisa. Que elas estavam aceitando. Só que de repente, gente, elas viram no Jiraya. E sabe qual é o trunfo delas? Qual é a carta na manga delas? A Barbie principal, que é a Margot Robbie, vira pra elas e fala o seguinte. Agora é a hora da gente mostrar pra eles que a gente não tá nem aí pra eles. Elas têm um comportamento promíscuo. Ela larga o cara que é o namorado dela. Olha a mensagem de texto do celular. Ele fala, pra quem que você tá falando? Ela fala com o outro Kans. Larga ele, tocando violão pra ela. Vai, senta na frente do outro Kans e se oferece. Se insinua pro outro Kans. Ou seja, ela tem um comportamento cachorrístico. Essa era a arma secreta dela. Ser promíscua. E aí nessa hora, elas começam a jogar os homens uns contra os outros. E eles caem como retardados. Olha só, deixa eu te contar. Elas estão mentindo. O filme está mentindo pra você, mulher. O filme está mentindo pras crianças. O filme está mentindo pra todo mundo. Sabe por quê? Porque na verdade, na verdade, os homens não são assim. Quando uma mulher se torna promíscua, oferecida, cachorra, ela não causa esse tipo de pensamento e sentimento nos homens. A mulher não causa desunião entre os homens quando tem esse comportamento. Ela causa no homem a perda do respeito, a falta da confiança e um olhar de, coitada, comigo é que você não casa. Mas a mulher causa briga, competição entre as próprias mulheres. Porque a promiscuidade das mulheres causa insegurança nas outras mulheres, achando que ela vai dar em cima do meu marido, ela vai dar em cima do meu namorado. E então começa uma competição. Os homens, quando a mulher tem esse comportamento, eles se fecham pra relacionamento. Eles se protegem e eles se unem. E contam um pro outro. Peguei, peguei e me deu facinho. Liberou pra mim, se ofereceu. Eles são unidos. É um tiro no próprio pé. Só que no filme, isso é retratado como empoderamento. Mentira! Mentira! Não existe empoderamento em ser promíscua! É burrice! É um tiro no próprio pé! Homem não respeita, mulher fácil! Aí eles têm que mudar. Jura? Porque qualquer homem que é homem com testosterona gritando, é de fábrica! Eles querem exclusividade. E você ó que achou da visão da pastora Sarashiva? Ela está vendo coisas onde não existe? Ou a pastora viu as mensagens subliminares por trás do lindo filme de adolescentes? E aí? O que você achou de tudo isso que foi mostrado nesse vídeo? Deixe o seu comentário aí. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Ative o sininho pra receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir. E eu estou esperando por você aqui, no próximo vídeo.